Rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, boa sexta-feira, espero que seja véspera de mais um grande jogo do Atlético, porque a gente sai de uma vitória muito expressiva contra o Grêmio, e agora a gente tem mais um grande jogo contra o Botafogo. Tô gravando esse vídeo na tarde da quinta-feira, então alguns jogos do Campeonato Brasileiro ainda vão acontecer, e eu tava pensando, mano, caralho, qual a pontuação que o Atlético precisa pra Libertadores? Qual a pontuação que o Atlético precisa pra Libertadores? E eu tava conversando com algumas pessoas, algumas pessoas pegando projeções de outras edições do campeonato, algumas pessoas fazendo contas se baseando no aproveitamento, e eu tenho uma teoria, eu acho que esse Campeonato Brasileiro, ele é diferente de todos os outros, eu acho que esse Campeonato Brasileiro é mais equilibrado do que todos os outros. Então, assim, eu não consigo botar na mesma prateleira, podemos dizer assim, o Campeonato Brasileiro de 2021 com esse, o Campeonato Brasileiro de 2018 com esse, porque é um Campeonato muito específico, muito equilibrado, é só você pegar a tabela e você ver claramente oito times brigando por cinco vagas pra Libertadores, considerando que o Botafogo já está na Libertadores. Então, assim, eu acho que você precisa ter esse olhar mais clínico pra um contexto muito específico na melhor edição do Campeonato Brasileiro em muito, muito, muito tempo. Então, eu não acho que vale a pena você ficar olhando pras outras edições, e nem pro aproveitamento, porque, por exemplo, um Flamengo, um Flamengo, ele pode crescer no Campeonato com o Tite. A minha projeção é que o Flamengo cresça no Campeonato com o Tite, inclusive. O que eu venho sugerir aqui é a gente fazer esse simulador sendo pessimista. A ideia não é fazendo um simulador sendo extremamente confiante. A ideia é fazendo um simulador sendo pessimista pra que a gente entenda, pô, fazendo essa quantidade de pontos, mesmo assim o Atlético tem boas chances de estar na Libertadores, porque cravar sempre é muito difícil. Eu não tô botando nem a tabela do lado, depois a gente vê a tabela, se o Atlético vai ou não vai conseguir se classificar pra Libertadores seguindo o nosso simulador aqui, tá bom? Então, vamos começar ainda com essa rodada, que quando você estiver vendo esses vídeos, os resultados já vão ter saído, mas eu não sei. Então, nesse momento, eu vou botar Cruzeiro, pressionado pra cacete, jogando contra um Flamengo na estreia do Tite. Um Flamengo... Pô, eu acho que vai dar Flamengo, mano. Eu acho o time do Flamengo muito bom. Eu acho o time do Flamengo muito bom e com o Tite a tendência é crescer, tá ligado? Eu acho que esse Santos complica a vida do Red Bull, tá? Eu acho que esse Santos ganha do Red Bull. Eu acho que a ascensão do Santos, ela é justa. Grande momento do Marcos Leonardo, não sei se o Sotildo vai jogar, mas grande momento do Sotildo. Tô mais reencontrando, muito bem. Bragantino contra a gente, longe de fazer uma grande partida. Então, acho que uma vitória do Santos pode acontecer. Palmeiras e Galo. Palmeiras vivem um momento chato, cara. Palmeiras vivem um momento chato. Eu vou botar um empate no Allianz Parque. E eu vou botar nesse Fluminense e Corinthians. Corinthians também desesperado. Eu vou botar a vitória do Corinthians, mano. Fluminense com a cabeça na final da Libertadores. Diniz acabou de ir pra seleção. Vou botar a vitória do Corinthians. Acho que assim a gente termina a rodada justa. Depois vocês comentem. Pô, Thiago, acertou ou não? Acertou os palpites. Porque isso tudo, no final das contas, é um palpitômetro, né? É um palpitômetro pra gente ver se tem alguma base ou não, mas beleza. Flamengo e Vasco. No Maracanã, acho que vai dar Flamengo. Desculpa, mas eu acho que vai dar Flamengo. São Paulo pressionado. De alguma maneira, ainda precisando pontuar. Contra um Grêmio oscilante no campeonato. 1x0 São Paulo. Red Bull e Fluminense. Vou botar 2x2, mano. Acho que esse jogo tá com uma carinha de empate. Acho que o Inter, a corda começou a apertar pro Inter, da Inter e Santos, Bahia e Fortaleza. Vou botar 1x1. Clássico nordestino, jogo equilibradíssimo. Vou botar 1x1. Eu acho que o Cuiabá sai de vez da briga ganhando do Goiás. Acho que o Coxa perde pro Palmeiras. Galo e Cruzeiro. Cruzeiro ainda na brigaça aqui, mano. Pô, mas o primeiro clássico da Arena MRV, eu acho que vai dar... Acho que não vai ter muito jeito. Vai dar Galo. Corinthians e América. Acho que vai dar um empate aqui, mano. Eu acho que o Botafogo ganha da gente. Eu falei que eu ia ser pessimista, tá? Eu falei que eu ia ser pessimista. Mas as rodadas, elas vão nos beneficiar agora. Acho que o Fluminense ganha do Goiás em casa. Palmeiras e São Paulo. Vou botar empate, que o retrospecto recente é interessante pro São Paulo, tá? Red Bull e Galo, mano. Vou botar a vitória do Red Bull. Grêmio e Flamengo. Será que o Grêmio já vai ter se recuperado nesse momento, cara? Vou botar 2x1, Grêmio. O Grêmio também não vai sair perdendo todas, né? Fortaleza e Botafogo. Vou botar uma vitória do Lion pra dar alguma emoção no campeonato também. Se bem que é um jogo antes da final da Sul-Americana. Então, vou botar a vitória do Bota. Não vai ter jeito. Cuiabá e Corinthians empatam. A gente ganha do América. Cruzeiro ganha do Bahia pra dar uma respirada. Santos ganha do Curitiba. E acho que o Vasco empata com esse Inter aqui. Eu acho que o Vasco empata com esse Inter aqui. Agora a gente tem um confronto interessantíssimo com esse Flamengo e Bragantino. Vou botar um empatezinho no Maraca. Justo. Palmeiras ganha do Bahia. Goiás ganha do Vasco. Inter ganha do Coxa. Fortaleza campeão da Copa Sul-Americana. Ganha do Cruzeiro. Um jogo de festa. A América perde pro Grêmio. A gente ganha de um desinteressado São Paulo. Galo ganha do Flum. Um jogo antes da final da Libertadores. Não vai ter jeito também. Corinthians e Santos. 1x0 Corinthians. Botafogo ganha do Cuiabá. Eu tô sendo pessimista, tá? Mas eu acho que de São Paulo e de América a gente ganha em casa, pô. Não é possível. Aí a gente vai pra Flamengo e Santos, mano. Ah, né? Não tem muito jeito. Acho que dá pra pensar numa vitória do empatezinho. E uma vitória do Bragabu aqui. Eu tô jogando contra a gente, tá? Eu tô botando até mais pontos pros nossos concorrentes. Pra gente ver ali o limite nosso. Inter e América. Acho que o Inter ganha. Vou botar uma vitória do Flum fora de casa. Vou botar Botafogo ganhando Palmeiras. Não vai ser campeão. Não tem jeito, mano. Um empatezinho aqui no máximo. Vou botar Corinthians e Capes. Um a zero, Corinthians, tá? Um a zero, Corinthians. O Galo. Empata com Fortaleza. Não, o Galo ganha do Fortaleza na MRV. Arena, Coritiba e Grêmio. Vou botar uma vitóriazinha do Grêmio. Cuiabá e Vasco. 2 a 1, Cuiabá. Trigésima segunda rodada. Flux e São Paulo empatam. A gente perde pro Palmeiras. Red Bull e Corinthians. Red Bull ganha do Corinthians. Grêmio ganha do Bahia. Fortaleza e Flamengo empatam aqui. Fortaleza já campeão da Copa Sul-Americana. Botafogo e Vasco. Sei lá, 2 a 2 aqui. Vou botar a vitória do Vasco. Uma vitória surpreendente no campeonato. Santos ganha do Cuiabá. Cruzeiro e Inter. 3 a 2. Jogo emocionante. O Coxa vai tentar o último respiro ganhando do Goiás. Mas não vai dar certo. E o América Mineiro vai fazer um jogaço e vai empatar com o Atlético. A gente ganha do Fortaleza, tá? Corinthians e Galo empatam. Botafogo ganha do Grêmio. Jogo do título. Flamengo e Palmeiras. 2 a 2. 2 a 1, Flamengo. São Paulo perde para o RB. Eu estou sendo pessimistaço, mano. Eu vou tentar ir mais dinâmico para o vídeo rolar mais. Goiás e Santos. Vou botar 2 a 1, Goiás. Sei lá. 2 a 2. Inter e Flu. Inter ganha do Fluminense. Revante da Libertadores. Bahia e Cuiabá. Bahia ganha. América ganha do Coxa. Só para o Coxa terminar a lanterna. Vasco empata com... Vasco ganha do Cruzeiro fora de casa. Fla-Flu, mano. Bom jogo aqui, hein, mano? Eu vou botar a vitória do Flu. Palmeiras ganha do Internacional. Red Bull ganha do Botafogo. Corinthians ganha do Grêmio. A gente empata com Bahia. Vasco e América. O Vasco ganha. Santos empata com São Paulo. 1 a 1 chato. Galo ganha do Goiás. Curitiba e Cruzeiro. Coxa ganha... Empata mais um, sei lá. Cuiabá e Fortaleza. Cuiabá ganha. Fortaleza já classificado para a próxima Libertadores via Copa Sul-Americana. Fluminense ganha do Coxa. São Paulo ganha do Cuiabá. Goiás e Cruzeiro, mano. Goiás e Cruzeiro. Eu indico ver esse vídeo vezes dois, tá? Vasco ganha do Cruzeiro. Confronto direto. Inter empata com Red Bull. Fortaleza perde para o Palmeiras. Acho que o Botafogo ganha do Santos aqui. Corinthians ganha do Bahia. Grêmio e Galo empatam. A gente ganha do Vasco. E o América perde para o Flamengo. E o América perde para o Flamengo. Aí tem Galo e Flamengo. No Maracanã. Palmeiras ganha do América. Red Bull ganha do Fortale. Grêmio ganha do Goiás. Eu tô... Vocês estão vendo, né, mano? Vocês estão vendo que eu não tô botando vida fácil para o Atlético, não. Bahia e São Paulo. Dá Bahia. Bahia vai reagir. O Cuiabá e Inter empatam. Jogo de meio de tabela. Coxa perde para o Bota. A gente empata com o Cruzeiro. Santos e Flu. Dá Santos. Foda-se. E o Vasco ganha do Corinthians. Trigésima sétima rodada. Penúltima rodada. Flamengo ganha do Cuiabá. Palmeiras para se garantir no G4. Ganha do Fluminense. Red Bull ganha do Coxa. Grêmio ganha do Vasco. O Fortaleza ganha do Goiás. O América empata com o Bahia, deixando o Curitiba na lanterna. Não, ainda não vai deixar, mas vai deixar. A gente ganha do Santos. Santos já tranquilão. Galo empata com o São Paulo. Corinthians e Inter. Vou botar aqui Galo ganha do São Paulo, tá? Corinthians e Inter. 3x2 Inter. O Botafogo campeão ganha do Cruzeiro. Aí a gente vai para a última rodada com qual situação. A gente vai descobrir depois. Bahia desesperado jogando contra o Galo na casa do Bahia. Eu vou botar 2x2 Bahia e Galo. Mesmo assim, se o Galo ganhar a última rodada, que é o nosso confronto direto basicamente, a gente vai precisar ganhar do Cuiabá. A gente vai precisar ganhar do Cuiabá. Eu vou... Ih, rapaz. Eu vou tentar botar aqui para vocês entenderem como está a situação da tabela que eu fiz. O Atlético chega na última rodada com 64 pontos. O Galo com 62. Aí já está os dois ganhando seus jogos, né? Mas se tu tirar as vitórias, vai ser um confronto. De um Cuiabá descomprometido já com o campeonato, com o Atlético brigando por essa vaga. E de um Galo jogando fora de casa contra o time desesperado. Eu acho que a gente chega de maneira confortável. Eu acho que a gente chega de maneira confortável. Isso levando em consideração que a gente está falando de um Atlético que, nesse período, nesses pontos restantes, o Atlético nesse momento tem 44. O Atlético fez até uma boa quantidade de pontos. O Atlético, para chegar a 61, precisa de 17 pontos, se eu não estou enganado. É uma boa quantidade. Acho que o Atlético, para ficar tranquilo, é 20 pontos. Para se classificar para Libertadores, não tem jeito. É tentar bater esses 63 para ficar tranquilaço, tranquilaço. E é possível, mano. É possível. Não é impossível, não. Mas é isso. Acho que o campeonato brasileiro ainda vai ser um faroeste absurdo, mano. Acho que o campeonato brasileiro vai ser um faroeste de um tirando ponto o outro, um tirando ponto o outro, um tirando ponto o outro. E o Atlético vai ter que sobreviver nesse faroeste, né? O Atlético vai ter que se manter vivo nesse faroeste que todo mundo ainda está vulnerável, de alguma maneira. Eu não acho que tenha ninguém garantido. Acho que o time mais garantido do campeonato é o Botafogo. Mas nessa briga por Libertadores, o Atlético, eu acho que ele está na mesma situação que, por exemplo, um Flamengo, um Bragantino. É que é óbvio. Eu fiz uma campanha pessimista. Eu quero deixar isso claro para vocês. Eu fiz uma campanha pessimista. Acho que o Atlético tem potencial de fazer uma campanha melhor. Mas acho que a pontuação ideal, daqui até o final, pensando em chegar na última rodada garantido em Libertadores, são esses 23, 24 pontos. Vai ser possível, não vai? Acho que vai. Acho que o Atlético tem uma pontuação acima dos seus concorrentes. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente tem Palmeiras fora de casa, Corinthians fora de casa. Por exemplo, eu botei derrota para o Corinthians fora de casa. Acho que a gente pode ganhar do Corinthians. O Atlético vem crescendo o seu desempenho fora de casa. Acho que pode ser, inclusive, um trunfo muito interessante. Sabia que o Atlético está mais consistente para pontuar fora de casa. Não só na Arena da Baixada. Mas vai ser um campeonato, cara. Que é assim, tanto a briga para não cair, quanto a briga para os Libertadores. Acho que vai ser emocionante demais até o final. É emocionante demais, 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 demais.